Música Deixa eu olhar isso aqui, vai Só pelo meme Porque você tá com cara que não vai ser quase curta Música 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 Sim, eu preciso de GB acordar bastante delas na tela Combinado, eu preciso de GB sleep Combinado, eu preciso de Puigna Consulado, eu preciso de D.P Consulado, eu preciso de Abaixar Combinado, eu preciso de D.P Ah, merda O Gapuzo botou uns caminhos diferentes, né Esse Mega Mestre precisa ser um relançamento melhor, sabe Botar resolução decente, né Por exemplo, trocar personagem Pour heterossexualidade Atualidade Bande 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 Ok. 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 O cara botou um negócio de acender o ore, você não precisa nem mais fazer isso, mas... Vídeo boa. Sou familiar dessa fase, mas... Eu conheço um monte de fase hoje também. O cara foi esperto... Eu não sei se eu joguei um fase desse criador, porque eu já fiz uma parada assim. Eu sei que ele foi um esperto, ele tirou o checkpoint ali, porque eu vi que o pessoal fazia isso pra... Pegar... O pessoal aproveitava isso pra poder ficar... ... 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 O que é isso? Talvez vocês tenham demorado para carregar porque tinha bastante caminho talvez Ainda sim, boa fase Parece que estão nos populares De verdade Mas enfim, por hoje é só, vamos encerrar aqui E por hoje é só e se gostaram desse vídeo não esqueça de deixar seu like Comentar o que acharam e compartilhar com quem gosta de Mega Man Maker Estão tendo vídeo de Mega Man Maker toda segunda, quarta e sexta ao meio-dia Esses vídeos eu estou gravando lá no meu canal no Twitch Então se vocês quiserem ver o vídeo já direto ao vivo na hora que eu gravo Chequem lá também, estou fazendo lives lá pelas quartas-feiras e outros dias da semana E também tem live aqui no YouTube às terças e quintas E se quiser ver os três episódios da série Checar a playlist que está aí no final E se quiser ver outras formas de ajudar esse canal também Checa o link do padrinho Ou clica no botão de se tornar membro Que com dois, três reais isso ajuda muito a manter esse canal E se você não puder, deixa seu like Deixa seu comentário Que só isso já me ajuda bastante a dar engajamento no vídeo Comenta, deixa seu like e compartilha que isso já vale muito Mas enfim, por hoje só Fico pra vocês, um abração Até a próxima Tchau